Eu perdi, eu quase perdi pra série Fala aí, corredores, bem com vocês que eu tô falando aqui é o JG Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Enfim, como vocês estão mais ligados aqui Há um tempo atrás eu fui um vídeo fazer um desafio jogando carro e zoom em primeira pessoa E vocês me desafiaram a jogar carro e zoom de ré É, loucura, não? A gente tá aqui, né, com uma cunha aqui no edge do Matheus Moura Então bora testar isso aqui, mas, tipo, acho que vai ser meio complicado, né, mano? Mas enfim, tipo, a gente vai ter que andar com uma cunha assim Nossa, meu Deus Tá, tem o Fabuloso Tem a Clássica, tem essa daqui Tá, bora ver A mais da horinha Acho que é uma que eu mais gosto, né, assim Vamos com essa daqui mesmo Bem, o primeiro passo do desafio Vai ser, tecnicamente, tentar rodar com uma queen, né Assim O segundo passo vai ser fazer uma corrida E o terceiro passo seria correr com uma pistão Só que eu não sei se dá Não sei se deve ser épico, mano Se deve ser épico Mas daqui ao longo do vídeo a gente vai fazer umas coisinhas aqui, tá Meu Deus do céu Bora lá, Marquinhos Meu Deus, mas eu não consigo controlar uma queen direita É bizarro Nossa Meu Deus, hora de eu parar Aqui não vai ter que ser muito, muito tempo A gente tem que pegar a velocidade, né, pra A gente conseguir virar Como o Mati nos ensinou, né A gente só não pode apertar o B, né Já que o B complica Meu Deus, sai da frente, pô Meu Deus Tá, bora tentar rodar mais pra lá É que pra lá não passa tanto carro assim, né Somente o carro passando de ré, meu filho Nada pra se estranhar, não E o problema é que esse Mako jogando de ré com maconha Ele é muito alertado, sei lá O Doc, meu Deus Quase que eu mato o Doc de vez Tá, tá botequinho bem agora, né Se a gente conseguir pegar o jeito Tipo, dá pra fazer uma corrida de ré assim, mano Dá pra fazer Sim, bora Oxi, apareceu outra série, mano Oxi, clonagem Ah, o carro acabou com a brincadeira Volta aqui Não, volta aqui Não, cadê ele? Volta aqui, seu pilantra Não, vem aqui, meu filho Vem aqui Vem aqui, vem aqui Sem vergonha A galera deu certo, tá Deu certo Agora, bora fazer uma corrida E o que vocês querem ver, né, galera O Doc me voou olhando pra trás e falando Nossa, que decepção Meu corredor fazendo isso Tá, bora fazer com o Doc Como a gente citou o Doc aqui, né Meu Deus, McQueen Isso é um lixo, velho Isso aqui não pode não, mano Agora eu pego a pista mais light, sabe Essa pista aqui não dá pra jogar de ré, não Não dá Tá, isso aqui O objetivo vai ser passar mesmo Esses lixos aqui Acho que não pode usar nitro, né Deve ter testado isso aqui Antes de eu começar a corrida, né Mas enfim Corrida sem lixo Tá sem roubação Os caras aqui não tão usando nitro, né Então bora sem roubação aqui, né Meu Deus Receba E aí, Doc Não é possível que eu tô conseguindo jogar o jogo de ré, mano JG Relo Pra alguém aqui bater nos recordes aqui de jogos Tá, o único problema é que eu não posso bater Meu Deus do céu Cara, a coisa que eu boto num posto aqui feião Mas enfim Eu tô calma que você gira o Totoro aqui Por isso que o âge do jogo tá baixo, né Mas enfim Nossa, que lixo Tá, o McQueen não virou por algum motivo O Drift aqui ele ajuda bastante, né Só que, vocês sabem É daquelas coisas, né Nossa, o jogo Nossa Eu tô tão preocupada em bater aqui Eu tô quase batendo aqui Essa parte aqui é a mais Complicadinha, né Tá, eu vou por aqui Mano, tá fácil até, mano Os caras não dá Os caras tão muito longe de mim ainda É porque eu sou o Relâmpago Marquinhos, né Eu sou o Mito Não, McQueen, não Não, McQueen Tu vai perder pra série Nossa senhora Foi Tá, da última vez que eu fui tentar ir por aqui Deu Ah, McQueen Pô, para de rodar, desgraça Não Não, jogo Não, 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 jogo O que que foi isso, jogo Eu não vou perder por causa desse erro, não, mano Eu vou ficar em segundo Não 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 é possível, jogo Não 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 Seu segundo, pelo menos Segundo Vai ser ferrado, jogo Pô Eu perdi Eu quase perdi pra série Corta Meu Deus, mano Que bicho burro Meu Deus Tá complicado, hein Tá complicado Olha aí, mano Chegou o Fight Just com o momento de fazer a corrida, né, mano É, a corrida eu não vou nem terminar Só vou tentar, só, né Sim, bora, né Nossa, eu passei direto Meu Deus, mano Palme Mali Tá, bora correr aqui em Los Angeles, né Em si Meu Deus, mano Bora ver se eu vou conseguir recriar a cena do filme, né Que uma coisa que faz o Cachau Que a gente Vai ser interessante, né Porque eu acho que eu não vou nem conseguir Passar dos primeiros corredores Mas, enfim Bora tentar, né Tá, bora ver se dá pra gente Eu acho que não dá, né Nossa, por que eu vou tentar, mano Que bosta Nossa, o primeiro corredor aqui vai correr de ré Que incrível Por que eles colocaram essa função aqui também, mano Meu Deus Por que foi o esquizofrênico Que eles botaram essa função aqui na corrida Beleza Beleza Lá temos ali o tijolinho, né Meu Deus Meu Deus Eu tenho que ir, mano O meu game pressão Mimma que ele perde velocidade aqui Parece que ele tá meio mais rolando Mas, incrivelmente, ele tá perdendo Ele tá ganhando posições Sai daqui, ô Seu lixo Brickyard Nossa, o Brickyard é de não Meu Deus, mano Hoje eu tô jogando O Brickyard Se ele não ter feito nada, mano Tadinho do cara Colar descrito do Paraguai É Brian Eu confundi, mano É Brian Putz, griga Olha lá O Calvo ali O Calvo tem segundo, hein, mano Bora passar o Calvo aqui, né, mano Nossa meta é passar o Calvo Para com essas bostas Pior que alguma coisa Ele nem pode meio que Parar de ficar nessa posição, né Posso ser Tá, bora lá Não 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 Seu trapaceiro Desgraçado Tá aí a Bob Tá passando Bob O Tiki tá em primeiro Eu pulei em cima do carro, mano Como assim? Nossa, como assim? Os caras viram um bondinho Tudo juntinho, mano Como assim? Tá, eu não vou Eu não vou parar essa travação Até eu passar o Tiki Eu tenho que passar o Tiki É urgente Tá, bora Bora passar aqui o Brian Vou ver se é o Brian, né Pelo menos aqui O jogo tá com o motor do Caos 3, né Então deve ser o Brian mesmo Meu Deus Bora Bora Tá daqui, calma Meu Deus, tá complicado aqui Passar os carros aqui, mano Que isso, McQueen Só porque eu tô de ré, né Imagina os carros Olhando assim, tipo Nossa Nossa, o McQueen tá correndo de ré Que doideira Aqui, daqui a pouco vai vir um bondinho ali, mano Ali o Calo Daqui a pouco vai vir os outros Certeza Esses carros aqui Esses carros aqui Tão chatos pra caramba, mano Pô Sai daqui Tchau, Calvo Olha onde o Tiki tá, mano Nem ferrando que esse cara Esse cara tá tão longe assim, mano Como assim Tiki, ele também tá mostradinho Sai daqui, Cal Cal Caraca, Tiki, que lixo Caraca, mano Peguei raiva do Cal agora, mano Pô Desgramado Desgraça Não dá Minha mão já tá doendo Já te dá apertar esse botão, mano Tá Eu vou passar o Tiki Tá, tá bem perto Bora 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 Passei Finalmente Finalmente passei Finalmente em primeiro lugar Vamos Vamos Dá um momento dentro do pódio Não Não É, galera Acho que eu perdi uma semana Desmentando esse vídeo, na moral Não Olha Pra Mim Corta